A aula de hoje eu vou ensinar para você sete campos harmônicos das notas naturais o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si sete campos harmônicos principalmente para você que nunca pegou no campo harmônico no violão para iniciante, até mesmo para você que está com dificuldade ainda de entender o campo harmônico essa aula está show de bola, você não pode perder assista com detalhes, eu tenho certeza que a partir de hoje você nunca mais vai esquecer o campo harmônico na prática, no violão então fica comigo até o finalzinho aí que eu tenho certeza que você vai gostar Olá músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi bem-vindos a mais uma aula no meu canal QI Musical não esqueça de dar uma força aqui para a gente curtindo essa aula, dando um like compartilhando também essa aula com a galera que está precisando estudar campo harmônico principalmente quem está começando e se você não é inscrito se inscreva aqui no canal, nos ajude, ative o sininho também o campo harmônico é muito importante então nesta aula eu vou passar sete campos harmônicos para quem não sabe, para quem está começando se você conhece o campo harmônico, a aula de paraquedas aqui compartilhe essa aula para quem está precisando aprender o campo harmônico se você também quiser fazer uma revisão aqui pode ficar à vontade que eu tenho certeza que você vai gostar além de você aprender esses sete campos harmônicos na prática eu vou ensinar também você a usar esses campos harmônicos para mudar de tom técnica aí que eu vou ensinar que é show de bola, dicas de mestre então fique atento nessa primeira parte eu vou passar todos os campos harmônicos então o primeiro campo harmônico é o de dó para quem não sabe, o campo harmônico maior ele é formado por sete acordes que tem sete graus onde nós temos o primeiro grau maior o segundo grau menor terceiro grau menor o quarto grau maior o quinto grau maior o sexto grau menor e o sétimo grau ele é menor porém ele tem a quinta diminuto alterada eu vou passar aqui para vocês, tá bom? ele parte, esse campo harmônico, maior parte da escala de atônica maior tá bom? então nosso primeiro campo harmônico é o campo harmônico de dó é a primeira nota da escala então o primeiro acorde é maior então esse desenho aqui o segundo grau ele é menor e é um tom depois que é o ré menor do terceiro grau é um tom também depois mi menor o quarto grau ele já muda é meio tom depois do terceiro então e é um acorde maior do quarto grau para o quinto tem um tom de novo e o acorde também é maior que é o sol eu fiz o fá que é o quarto grau sol que é o quinto grau e o sexto grau ele é menor um tom depois também que é o lá menor depois um tom depois vem o acorde sétima que é o sétimo grau do campo harmônico ele é o menor porém tem a quinta diminuta como eu falei então o si meio diminuta eu vou colocar com sétima aqui para ficar mais bonito só esse que eu vou usar sétimo tá bom? então o primeiro segundo terceiro quarto grau que é o fá quinto grau sexto grau e sétimo uma coisa legal para vocês começarem a estudar o campo harmônico é prestar atenção nos intervalos dos graus tá bom? e perceber também que o campo harmônico não vai mudar ele só muda as notas mas a estrutura ela sempre vai ser a mesma então o primeiro grau é maior então todo o primeiro grau de qualquer tom vai ser maior tá bom? e a gente vai ver todos os tons aqui você vai ver que funciona desse jeito então o segundo grau menor então sempre vai ser menor uma coisa legal também para vocês perceberem ó do segundo grau para o terceiro grau são dois acordes menores então toda vez que você vê isso na música ver dois acordes menores falando de campo harmônico maior é claro né? você provavelmente já tá no segundo e no terceiro grau porque essa sequência aqui sempre vai acontecer no campo harmônico maior na tonalidade maior ó segundo grau e terceiro grau depois nós vamos ver em outras tonalidades também agora o segundo campo harmônico é o campo harmônico de ré maior primeiro grau sempre maior tá bom? agora um tom na frente é o segundo grau menor mi menor então um tom depois de ré é o mi menor um tom depois do segundo é o terceiro grau fá sustenido menor perceberam que antes o mi era terceiro grau e ele foi pro quarto maior então agora ele é segundo ele vai pro terceiro grau também menor viu? é só seguir a regra terceiro grau meio tom depois é maior que é o quarto grau que é o sol depois um tom depois lá maior quinto grau sexto grau um tom depois que aí é menor de novo e um tom depois que é o sétimo grau que é meio diminuto que é o dó sustenido menor com sétimo e quinta diminuta perceberam que é o mesmo desenho só avancei o tom e depois volta pro ré de novo agora a tonalidade é mi maior lembrando que ele fez mi menor agora é mi maior é o tom da música primeiro grau maior segundo grau fá sustenido menor que é um tom depois o terceiro grau é um tom depois sol sustenido menor o quarto grau é meio tom depois do terceiro é sempre essa regra tá? e é maior que é o lá maior então eu posso fazer o lá maior aqui ou o lá aqui eu estou no quarto grau de mi agora eu vou pro quinto grau que é um tom depois que também é maior ó então sempre lembrar disso o primeiro grau o quarto e o quinto são maiores o sexto grau é menor um tom depois dó sustenido menor depois um tom depois meio diminuto aqui que é o menor sete e quinto diminuto nesse caso é o ré sustenido tá bom? mi certo? dando prosseguimento depois do mi na escala natural aí vem o fá então vamos fazer o campo harmônico de fá maior percebendo também uma coisa interessante que é uma regra de todas as tonalidades você vai seguir a mesma regra tanto na formação dos acordes quando é maior quando é menor e também a distância do primeiro pro segundo é sempre tom depois tom de novo aí semitom do terceiro pro quarto aí vai embora de novo tom 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 e do sétimo pro oitavo meio tom então é só seguir essa regra aí que dá certo então vamos lá fá maior som menor que é o segundo grau um tom depois mais um tom menor que é o terceiro grau menor sempre vai ser menor terceiro grau e quarto grau aqui que é meio tom maior que é o si bemol eu posso fazer também aqui ó quarto grau si bemol um tom depois eu acho o quinto grau que é o dó posso fazer aqui o dó tanto faz fazendo com pestana o sexto grau é ré menor posso fazer aqui também tá bom e o sétimo grau um tom depois de meio diminuto a mesma coisa pra cair depois no fá de novo muito legal agora o próximo campo harmônico de sol vou fazer um sol aqui diferente sem pestana tá bom primeiro grau maior segundo grau lá menor posso fazer aqui também terceiro grau um tom depois de menor quarto grau é meio tom e é maior o acorde que é o dó quinto grau um tom depois é maior eu faço ré sexto grau ele é menor e é um tom depois de ré é um tom depois do quinto grau é mi menor e um tom depois vem o meio diminuto que é o fá sustenido menor sete quinta diminuta agora vai aparecer um outro desenho partindo da sexta corda aqui pra vocês aprenderem aí cai de novo no sol legal agora vamos ver a tonalidade de lá ó primeiro grau maior segundo grau si menor terceiro grau dó sustenido menor quarto grau quarto grau o ré maior pode ser feito com o pestano aqui ou pode ser feito aqui ré maior quarto grau o quinto grau ele é maior então eu tenho que fazer o mi maior o tom depois o sexto grau é fá sustenido menor e o sétimo grau tá aqui também o mesmo desenho que nós aprendemos agora há pouco só que é o sol sustenido menor com sétimo e quinta diminuta e repousa no lá de novo que é o tom da música agora o último tom é o tom de si então eu vou pegar testando aqui vou fazer um si maior primeiro grau segundo grau menor terceiro grau menor que é o ré sustenido aqui menor depois o quarto grau é mi maior mas tá muito longe então eu vou voltar pra cá mi maior quarto grau o quinto grau é um tom depois e é maior fá sustenido o sexto grau é menor sol sustenido é menor e o sétimo grau também é meio diminuto eu posso fazer um tom depois aqui que é o lá sustenido menor sete quinta diminuta certo eu posso fazer também aqui com esse desenho aqui aquele primeiro desenho e cai no si de novo agora você vai pegar esses sete campos harmônicos e vai colocar no dedo em casa vai estudar vai ficar com essa parte prática afiada pra você depois começar a desenvolver e trabalhar com as músicas e tudo mais agora eu vou ensinar a você a trocar de tom usando uma técnica muito legal e usando também esses campos harmônicos aí pra você entender que é fácil quando você domina os graus do campo harmônico pessoal rapidinho aqui na aula você não pode ficar de fora do curso de harmonia 1 popular que eu preparei com 36 aulas em vídeo matéria em pdf tem bônus de estudo lá de improvisação tá muito legal é um estudo voltado pra você que quer aprender harmonia quer melhorar o seu instrumento quer ficar fera na harmonia esse curso tá bem didático com as aulas práticas eu dou exemplos práticos em praticamente todas as aulas então você vai aprender de verdade harmonia então não perca a oportunidade dê uma olhadinha lá no cronograma eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link da página dá uma olhadinha lá que você vai ter acesso ao cronograma eu tiro também todas as dúvidas direto na plataforma eu dou assessoria direto lá na plataforma então vale a pena dá uma olhadinha eu vou colocar aqui na descrição o link direto e fixado também nos comentários e vou colocar no meu site também os dois sites que eu tenho aqui dá uma olhadinha tanto faz você pode adquirir aqui no link ou no meu site tanto faz para a aula porque a aula realmente hoje está muito legal está show de bola e como eu falei no início a gente consegue trabalhar com os graus e mudar de tom rapidamente então a primeira dica é você conhecer e saber que os campos harmônicos tem seus graus então o macete é aí então quando você pegar uma música você tem que pensar na música como estivesse pensando nos graus delas por exemplo vou dar um exemplo aqui em tom de dó do roupa nova linda só você me fascina de desejo muito além do prazer está até alto demais eu vou abaixar o tom usando a técnica dos graus olha só que legal o que eu fiz você não pode pensar nessa sequência como fosse dó sol lá menor fá depois dó depois fá depois sol não é assim que a gente pensa no campo harmônico a gente pensa pelos graus ele fez primeiro grau ele fez quinto grau depois ele fez sexto grau ele fez o quarto grau voltou voltou para o primeiro fez o quarto de novo e fez o quinto se você estuda desse jeito você muda de tom rapidinho então por exemplo mudar para o tom de lá então ele mudou para o quinto então o quinto grau de lá é o mi então eu já começo a pegar esse macete está em cima aqui lá o quinto grau está aqui depois ele fez sexto grau depois ele fez quarto grau o quarto grau está embaixo lá aqui o ré vai pegando os macetes certo depois ele voltou para o primeiro fez o quarto de novo fez o quinto então quando você vai nessa lógica dos graus você consegue mudar mais rápido você para de decorar os acordes então vamos lá linda só você me fascina te desejo muito além do prazer então a maneira mais fácil de você trabalhar o campo harmônico e as músicas em cima do campo harmônico é pelos graus tá dica de mestre aí tá bom é só guardar primeiro quarto e quinto são maiores e os outros graus são menores e saber a distância de tonalidade um do outro como eu passei com isso você vai pegando uma música e vai percebendo opa essa música está no campo harmônico de sol de lá de mi por causa desse estudo dos graus então vale muito a pena estudar tá bom dar uma olhadinha com calma eu tenho certeza que você vai conseguir tem que ser com calma estudar com calma passo a passo campo harmônico por campo harmônico isso vai dar certo tá bom gente não se esqueça de dar uma força aqui pra gente curtindo essa aula dando um like lá embaixo compartilhe também com o pessoal aí com a galera que está precisando estudar campo harmônico seu amigo aí a galera toda e se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho tá comente aqui embaixo bate um papo aqui comigo pra gente realmente falar sobre música muita gente está aprendendo aqui no canal então vale a pena tá bom estudar sempre vale a pena estudar quer ser um bom músico então estude tá bom gente um forte abraço aí que Deus abençoe até a próxima aula se Deus quiser tchau 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 Obrigado.